O aumento dos lucros no fim do ano inclui um negócio bem diferente das lojas tradicionais. Só este ano foram identificados quase 24 milhões de reais em cédulas falsas. Aconteceu o caso de mesmo olhando contra a luz, olhando marca d'água, de ter caso de nota falsa. O comerciante tenta se proteger e investe em tecnologia. Esta caneta, por exemplo, é capaz de diferenciar uma nota verdadeira de uma falsa. Ao riscar a nota falsa, uma marca aparece. Na verdadeira, não. Produção acelerada e 60% maior que no ano passado. Esta fábrica vende 40 mil canetas por mês. A impressão da Casa da Moeda é de altíssima qualidade e dificilmente alguém consegue reproduzi-la realmente. A tecnologia disponível hoje permite reconhecer boa parte do dinheiro falso em circulação. Mesmo equipada, Roberta deixou passar uma nota que de longe se vê. Não é verdadeira.